Aqui na ONG, já recebemos pedidos de ajuda para casos de peludinhos com família, mas que não conseguiam custear o tratamento e recuperação quando eles ficavam doentes ou machucados. Temos muitos casos de animais que após ficarem dodóis, acabam abandonados à própria sorte por aqueles que consideravam família. Não podemos deixar que isso aconteça. Existem muitos pets por aí com famílias carentes que precisam de ajuda. E em parceria com o Paraíso Super Pet, nós queremos ajudar esses peludinhos. Se essas famílias conseguirem apoio mais cedo, se forem orientadas, muitos peludinhos podem ser salvos. Com suporte, as famílias não irão abandonar seus animais. Devemos cuidar daqueles que têm um lar unido, para que eles não sejam negligenciados. Você pode ajudar nessa ação. Doe qualquer valor e ajude nossa ONG a proteger os animais carentes. O amor pode transformar o mundo e salvar vidas.